O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. A confissão das más ações é o passo inicial para a prática de boas ações. Santo Agostinho Misericórdia de Deus em acolher os pecadores arrependidos. Santo Afonso Maria de Legório O Senhor Deus é generoso e misericordioso e não desviará os olhos de vós, se voltardes para Ele. Segundo o Livro de Crônicas, Capítulo 30, Versículo 9 Quão grande seja a misericórdia de Deus para com os pecadores. Quão grande a ternura do amor com que acolhe o pecador arrependido. Bem o revelam as parábolas da ovelha desgarrada e do filho pródigo. Se no passado nós também temos pelo pecado abandonado nosso bom Pai e Pastor, não tardemos em voltar para Ele. Resolvidos a nunca mais dEle nos apartarmos. Custe o que custar. Certos de que nos tratará como se nunca jamais o tivéssemos ofendido. Os príncipes da terra não se dignam nem sequer se olhar para os súditos rebeldes que lhes veem pedir perdão. Mas não é assim que Deus procede para conosco. Não apartará de vós o seu rosto. Se voltardes para Ele. Deus não sabe desviar a sua divina face daquele que lhe cai arrependido aos pés. Não. Pois que Ele mesmo o convida com a promessa de o receber logo que venha. Voltai a mim. E eu voltarei a vós. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Com que amor e ternura abraça Jesus Cristo o pecador que volta para Ele. É isso exatamente o que nos quis dar a entender pela parábola da ovelha desgarrada. Que o pastor, achando-a, põe-na nos ombros e convida os amigos a que tomem parte no seu regozijo. Congratulai-vos comigo porque achei a ovelha que estava perdida. E conclui com estas palavras. Haverá mais júbilo no céu por um pecador que fizer penitência. Do que sobre noventa e nove justos a quem não é necessária a penitência. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 7. E São Gregório dá razão disso. Porque os pecadores arrependidos são em geral mais fervorosos que os próprios justos. O Redentor demonstra ainda mais a sua misericórdia em acolher o pecador arrependido. Na parábola do filho pródigo. Onde declara que ele próprio é esse bom pai. Que ao ver o filho perdido. Lhe vai ao encontro. E se lhe dá tempo de falar. O abraça. O beija. E ao abraçá-lo fica quase fora de si. Tão viva é a consolação que sente. Estava ainda longe. Quando seu pai o viu. E, movido de compaixão. Correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 20. Numa palavra. Pelo excesso de sua misericórdia. Deus chega a dizer que. Quando o pecador se arrepende. Quer mesmo esquecer-se dos pecados. Como se o pecador nunca o tivesse ofendido. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Vai mais longe ainda e diz. Pois bem. Justifiquemo-nos. Diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates. Tornasse-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura. Ficarão brancos como a lã. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. É como se dissesse. 20. Pecadores. E se vos não perdoar. Repreendem-lhe e acusarem-lhe de infidelidade. Ó, excesso de bondade. Ó, misericórdia infinita. O Senhor gloria-se de usar de misericórdia e de perdoar aos pecadores. Ele será exaltado perdoando-vos. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. E quanto tempo demora Deus antes de perdoar? Perdoa logo. Ó, pecador. Diz o profeta. Não é preciso chorares muito. A primeira lágrima o Senhor terá piedade de ti. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia. Assim que a ouvir, ele te atenderá. Deus não faz conosco como nós fazemos com ele. Deus nos chama e nós nos fazemos de surdos. Deus não faz assim. No mesmo instante que te arrependes, lhe pede perdão. Ele responde e te perdoa. Assim que a ouvir, ele te atenderá. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19. Quem não quer reconhecer seus pecados ata-os às costas como uma mochila e põe em evidência os pecados dos outros. Não por diligência, mas por inveja. Acusando o próximo, procura esquecer a si mesmo. Santo Agostinho. Durante a revolta das paixões e eventos adversos, tenha em mente a doce esperança da sua infinita misericórdia. Corramos com confiança ao tribunal de penitência onde ele espera a toda hora por nós com a ansiedade de um pai. E embora nós estejamos conscientes de nossa dívida para com ele, não duvidemos do perdão solene de nossos pecados. Enterremos-nos como fez nosso Deus. Santo Padre Pio. Oráculo do Senhor, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Um padre no confessionário abala o inferno. Padre Paulo Ricardo. Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão. Santo Padre Pio. A castidade da alma é o amor ordenado que submete o inferior ao superior. Santo Agostinho. Busquem-me nas riquezas espirituais e encontrareis os tesouros inimagináveis de minha misericórdia. Se tivermos de ser pacientes e aguentar as faltas de outros, ainda mais nos devemos tolerar. Em suas transgressões diárias se humilhe, humilhe-se a si mesmo, sempre se humilhe. Quando Jesus vê que você se prostrou com humildade, ele estenderá a sua mão e o atairá a si. Santo Padre Pio. Quanto mais nos sentimos miseráveis, quanto mais devemos confiar na misericórdia de Deus. Porque, entre a misericórdia e a miséria, há uma ligação tão grande que uma não pode existir sem a outra. Que fazes quando tens o trigo em um galpão úmido, o transferes rapidamente para um lugar alto e seco. Muda de lugar o trigo e deixas o coração mofando nas coisas ordinárias. Põe o trigo no alto, ao alto também teu coração. Santo Agostinho. Quem não comunga não tem mais que uma ciência especulativa. Não conhece nada a não ser palavras, teorias, das quais desconhece o sentido. A alma que comunga não tem primeiro uma ideia de Deus. Mas agora o vê, reconhece-o na Sagrada Mesa. São Pedro Julião em Marte. O melhor oferecimento do homem a Deus. Um homem arrependido. São João Paulo II. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor! Louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre! Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor! O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112 Louvai, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Eu vos pergunto, penitentes, que fazeis? Nada vos digo. De que serve a humilhação se não mudardes de vida? Santo Agostinho Se Jesus falou o seu coração, enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que Ele lhe concedeu. Amém? Amém. 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 Amém.